E recebemos muitas críticas do mundo inteiro, através do Twitter, Facebook, e-mail. Então nós recolhemos o projeto para um debate mais aprimorável. E as grandes questões, ou seja, a questão da liberdade, a questão da censura, a questão dos mecanismos de manifestação e comunicação e aqueles que têm o direito sobre aquilo que criam. Na verdade, antes da internet não havia muitas dúvidas a respeito disso. Hoje não. Hoje nós sabemos que o Brasil é o segundo país mais pirata do mundo. Depois da Rússia, nem se fala da China. Ou seja, se perdeu muito esse controle daquilo que é produzido intelectualmente. Agora, a internet também é um mecanismo muito novo. O projeto tentava restringir para garantir que aqueles que acreditam ter os seus direitos autorais não pudessem ter o seu produto baixado de maneira livre pela internet. Nós estamos querendo discutir essa matéria, mas vários artigos, vários debates, várias comunicações feitas, inclusive por sociólogos, por juristas, por advogados, mostram que ainda há muito a se acumular para que possamos ter um sistema que respeitasse todos os lados. Esse é um modelo que não tem sentido, não dá certo. Já foi esgotado. Há uma saturação daquilo que, compreendo, não construir aquilo que foi pensado desde a Revolução Francesa e se consolidou na democracia moderna, que é a ideia da independência, da autonomia dos poderes. Eu diria que nós estamos vivendo um momento da democracia 1.0. Ela está superada. Nós temos que passar a democracia 2.0, aonde as instituições tivessem muito claro as suas funções. Eu tenho pensado muito sobre isso. Acredito que nós deveríamos repensar, talvez, a característica do parlamentar profissionalizado, aquele que faz carreira política. E, ao fazer carreira, ele se descola da estrutura original de poder, que é a população. Ele não tem uma identidade provisória, parcial, temporária, que exercer um determinado mandato e depois voltar para a sua atividade profissional. A profissionalização do parlamentar, na minha avaliação, gerou aquilo que é hoje o parlamentar em busca de mais estrutura, mais condições, muitas vezes para substituir o executivo. Isso não pode acontecer. Função permanente de profissional é do executivo, com uma estrutura permanente, como o parlamentarismo prega e é algo que o Brasil nunca conseguiu construir. Eu diria que nós tivemos uma fase muito expressiva, que foi o período Fernando Henrique e Mário Coves, aqui em São Paulo, e uma fase, depois, de dificuldades por conta da nossa passagem para a oposição, particularmente no plano nacional. Nós patinamos, nós vacilamos. Na minha avaliação, não cumprimos adequadamente esse papel de fazer uma posição sempre séria, sempre irresponsável, mas muito combativa, muito determinada para questionar os equívocos de um governo muito ruim, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista da organização do Estado brasileiro. Nesse momento, o partido está vivendo um período de reflexão, estimulado pelo presidente Fernando Henrique. Combalida. Combalida. Os três poderes não cumprem adequadamente seus papéis. Há uma confusão de funções. Eu diria que há um destrato social, contrapondo ao contrato social. Há um destrato. Por quê? Porque mais de 90% da população repudia a ação dos partidos políticos. Não respeita os políticos. É uma das instituições de pior credibilidade na sociedade brasileira. Isso é um fato. E você convive com os políticos, todos reclamando, todos descontentes com a função que vem exercendo. Há uma verdadeira separação entre o poder original, que é a sociedade e a população, que às vezes tenta realizar o seu trabalho independente dos políticos, através das redes sociais, das suas manifestações próprias, fazendo abaixos assinados para mudar questões estruturais da sociedade, como a ficha limpa, ou seja, o diálogo está rompido. A crise é profunda. E se os políticos não ouvirem com muita atenção essa crise, eles podem ficar sozinhos. A crise é profunda. Tchau.